Um homem se hospedou em um hotel e alguns dias depois, ele apareceu morto. E a cena do crime era um banho de sangue. Apesar de toda a crueldade, de toda a violência, quase nenhuma evidência foi encontrada. Os dias que ele ficou hospedado lá, abrem muitos questionamentos. E dois deles são... O que raios aconteceu e quem é esse homem? Oi, eu sou a Cybele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Aproveita que você já tá aqui e se inscreve aqui embaixo. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. E já ativa o sininho pra receber todas as notificações. Ou então você também pode clicar nesse lobinho lindo que está aparecendo aqui do lado. Que dá pra você se inscrever também. E segue a gente nas redes sociais. Eu no arroba Cybele Fala e o Vitor no arroba eu Vitor Sobral. Porque lá a gente conversa, troca uma ideia, vocês ficam sabendo das novidades. E participam do sorteio que está acontecendo no meu Instagram, o arroba Cybele Fala. Estamos sorteando este livro aqui, que é o VHS da Darkside Books. É um livro de contos de terror que eu amo, já li e sou completamente apaixonada. E serão dois ganhadores. Então, muito mais chance de ganhar, gente. Vai lá, corre lá. Vamos então começar essa história. E olha, fica até o final, porque ela é inacreditável. No dia 2 de janeiro de 1935, um homem, que se identificou como Roland T. Owen, se hospedou em um hotel ali no centro da cidade do Kansas. Esse hotel se chama President Hotel. Ele se hospedou por volta de 1h20 da tarde e ele não estava carregando mala nenhuma. Ele estava carregando uma escova de dentes e uma escova de cabelo. Além disso, ele pediu pra ficar no quarto mais alto possível desse hotel. Ele estava vestindo um sobretudo preto, ele tinha mais ou menos 2 metros de altura. E uma característica muito forte dele é que ele tinha uma cicatriz na cabeça, que ele meio que tentava disfarçar com o cabelo, mas era bem visível essa cicatriz. Além disso, ele tinha uma deformidade em uma das orelhas, que é conhecida como orelha de couve-flor. Que é uma orelha que ela não tem o fundinho aqui, ela mais juntinha. E ele aparentava ter entre 20 e 30 anos de idade. Logo ali, quando ele estava fazendo o check-in, ele começou a reclamar muito dos preços altíssimos de um hotel que ficava ali perto. Ele reclamou bastante. Essa foi uma pauta bem reclamada por ele. Daí ele fez o check-in e recebeu a chave do quarto 1046, que ficava no décimo andar. Aí beleza, ele fez o check-in, tranquilo, dia seguinte. A camareira, no dia seguinte, por volta de meio-dia, assim, ela bateu na porta, como acontece em hotéis. As camareiras vão passando de quarto em quarto pra arrumar, pra trocar toalha, pra trocar roupa de cama. Daí ela bateu na porta do 1046 e ela percebeu que a porta estava trancada por dentro. Então o hóspede estava lá. Porque elas costumam arrumar quando o hóspede não tá. Porque geralmente, quando você se hospeda no hotel, é pra você fazer suas coisas, fazer seus corre. E ele tava lá. Ela bateu na porta. O Roland, ele atendeu. E ele insistiu bastante pra ela voltar depois, que ela não precisava se preocupar, não precisava arrumar agora. Mas ela foi mais insistente ainda. Ela insistiu mais ainda. E acabou que ele deixou ela arrumar o quarto e tal. Só que quando ela entrou no quarto, estava tudo completamente escuro. Todas as janelas... Era meio-dia. Todas as janelas estavam fechadas. Não tinha luz acesa. A única luz que estava acesa era o abajur da bancadinha que estava ali. Mas mesmo assim, o quarto estava bem escuro. O nome da camareira era Mary Soptic. A Mary foi, começou a arrumar o quarto, pipipipopopó. Aí, o Roland pediu pra ela não trancar a porta, porque um amigo dele ia visitar ele. Que era pra ela sair e deixar a porta aberta. E foi isso que ela fez. Ela deixou a porta aberta. Depois de algumas horas, ela voltou ao quarto pra levar toalhas limpas. Porque quando a camareira limpa, ela leva as toalhas. Então lá, ela deixa sem toalha nenhuma. E depois ela volta pra deixar mais toalhas. Pelo jeito, era assim que funcionava nesse hotel especificamente. Ela foi, bateu na porta, só que ela percebeu que o quarto estava destrancado. Da mesma forma que ela deixou quando ela saiu. Ela abriu, ela pensou assim, ah, vou entrar aqui no chave, vou deixar as toalhas e saio. Quando ele entrou, o quarto estava escuro. E o Roland, ele estava deitado na cama, completamente vestido. Inclusive com os sapatos. A cama estava feita do jeito que a camareira tinha feito, bonitinho, arrumadinho. E do lado dele, tinha um bilhete assim. Dom, volto em 15 minutos. Me espere. Ainda no dia 3, um homem chamado Robert Lane estava dirigindo o carro dele tranquilamente. Depois do trabalho, pra voltar pra casa. E ele viu um homem correndo desesperadamente. Só que o que acontece? Estava um frio do cão, porque lá nessa época tá muito, muito frio. Pra gente aqui é calorão, pra lá é frio. E esse homem estava vestido com roupas muito leves. Ele estava usando um sapato, uma calça e uma camiseta. E isso era muito incomum por causa do frio enorme que estava fazendo. Daí o homem que estava correndo acenou pro carro do Robert, pedindo pra ele parar. E o Robert parou. Daí ele percebeu que o homem estava acabado. Ele estava cheio de arranhões, principalmente no peito. E estava cheio de hematomas. Daí o homem entrou no carro e ele percebeu que não era um táxi. Ele aparentemente achou que era um táxi. Falou que... Ah, pediu desculpa e tal. E pediu pro Robert deixar ele perto de um ponto de táxi, algum lugar, pra ele pegar um carro. O Robert concordou, mas resolveu perguntar pro homem o que que estava acontecendo, o que que estava rolando. E o homem respondeu assim, eu vou acabar com isso amanhã. Ficou por isso mesmo, o Robert deixou ele perto de um ponto de táxi, o homem entrou num táxi e sumiu. Só que depois que tudo aconteceu, tudo que eu vou contar pra vocês. O Robert viu que esse homem que ele deu carona era o Roland. No dia 4 de janeiro, dois dias depois do check-in do Roland. A Mary foi até o quarto por volta de 10 e meia da manhã e ela viu que a porta... Ela bateu, mas ela viu que a porta estava trancada por fora. Em hotel, basicamente é assim. Se tiver trancado por fora, quer dizer que o cliente, o hóspede não tá ali. O hóspede saiu. Então foi isso que ela pensou. E todas as camareiras têm uma chave mestra, que é pra poder entrar no quarto e poder limpar enquanto o hóspede tá fora. E foi isso que a Mary fez. Ela pegou a chavinha mestra dela, pensou, ele não tá aqui, então vou entrar pra limpar. Ela abriu. E eu não sei o susto que ela não deve ter levado, porque mais uma vez o quarto estava completamente um breu. Tava escuro para caramba. E o Roland tava sentado no outro cantinho do quarto, assim, bem no cantinho. Sentado. Não tava fazendo nada. Ele não tava lendo um livro, não tava jogando um joguinho de cruzada. Nada. Ele tava parado, olhando assim. Só que aí ela já tava lá dentro, né? Então, ela começou a arrumar o quarto, assim, um pouco sem graça, provavelmente. Só que aí o telefone tocou. O Roland atendeu e falou o seguinte. Não, Dom, eu não vou comer. Eu não tô com fome. Eu acabei de tomar café da manhã. Aí ficou aquele tempinho, né, da pessoa falando. E depois ele falou. Não, eu não estou com fome. Depois ele desligou o telefone. E a Mary disse que parecia que o Roland tava meio tenso. Ele não tava muito à vontade. Mas ele, ao mesmo tempo, tava tentando disfarçar. Pra ela não perceber que ele tava tenso. Daí o cara começou a puxar assunto com ela. Perguntou como é que era o trabalho. Como é que eram os hóspedes. Como que era a rotina ali do hotel. Começou a puxar assunto com ela. Assim, normal. E essa foi a primeira vez que ele realmente tinha puxado algum assunto com ela. Ah, e claro. Ele reclamou mais uma vez do preço do hotel vizinho. Daí ela saiu. Foi fazer as coisas que ela tinha que fazer. E ela voltou. Igual no dia anterior. Ela voltou depois de um tempo com toalhas limpas. Porque ela retirou todas as toalhas. Só que quando ela chegou na porta do quarto. Ela ouviu a voz de duas pessoas conversando. Então o Roland não estava sozinho. Daí ela bateu na porta. E avisou que tava levando toalhas limpas. Pra eles abrirem só pra lhe entregar a toalha mesmo. Daí uma voz muito grossa. Meio esquisita. Meio rouca. Respondeu que ela não precisava deixar as toalhas. Que eles já tinham toalhas suficientes. Ela sabia que ela não estava louca. Ela não tinha deixado toalha nenhuma lá dentro. Não tinha toalha lá dentro. Mas ela imaginou que eles estivessem numa conversa meio tensa. Meio desconfortável. Então ela concordou. Foi embora. Não deixou toalha nenhuma lá. Ainda no dia 4. Uma mulher chamada Jean Owen. Se hospedou também no President Hotel. E apesar dela ter esse sobrenome. Owen. Ela não tinha ligação nenhuma com o tal do Roland. Ela foi até a cidade do Kansas. Pra encontrar o namorado dela. E quando ela estava voltando. Ela decidiu ficar no hotel. Em vez de viajar pra casa. Dirigir a noite toda. Então ela resolveu ficar no hotel mesmo. E ela ficou no mesmo andar que o Roland. Na verdade ela ficou no quarto 1048. Que era do lado do quarto do Roland. A Jean falou que durante a noite. Ela estava ouvindo um barulho muito alto. De homens e mulheres conversando. Xingando muito. E estava vindo do mesmo andar que ela. E assim. Estava completamente insuportável. Ela até pensou em ligar. Pra recepção. Pra reclamar. Mas no último momento ela desistiu. Não se sabe se isso veio do quarto do Roland. Mas ela estava ali do lado do quarto dele. Ainda no dia 4. Uma mulher. Que foi descrita como uma mulher comercial. Eu li isso em alguns lugares. E eu fiquei me perguntando. O que é uma mulher comercial? Não é mesmo? Eu já imaginei uma mulher com uma linha. Uma empresária e tal. Só que em algumas descrições. Era meio que uma garota de programa. Era uma mulher que. Ela costumava ir ao hotel. Pra encontrar com homens. Durante a noite. Ela foi até o hotel. Procurando o quarto 1026. Só que ela não conseguiu achar. Quem ela estava procurando. Ela ficou procurando durante um tempo. Não achou nada. Foi embora. No dia seguinte. A operadora de telefone. Ligou. Pra recepção do hotel. Falando que o telefone do quarto 1046. Estava fora do gancho. Já havia uns 10 minutos. E a toa. Ninguém tinha usado o telefone. Daí o funcionário do hotel. Resolveu ir lá em cima. Pra ver o que que estava acontecendo. Pedir pra colocar no gancho de volta. Ele chegou. Bateu na porta do quarto. E. Era o quarto do Roland. Ele respondeu. Que o homem podia entrar. Só que aí o funcionário falou assim. Olha. Tá trancado. Não tem como eu entrar. Ele não obteve resposta nenhuma. Daí o funcionário bateu de novo. Na porta. E falou assim. Não. Eu só queria que você colocasse o telefone no gancho. Faz esse favor pra mim. Só coloca no gancho. Isso porque o funcionário achou. Que o hóspede estava meio bêbado. Tirou o telefone sem querer. Ele não queria muito lidar com isso. Só pediu pra ele colocar o telefone no gancho de novo. Só que uma hora e meia depois. A telefonista ligou de novo. Pra recepção do hotel. Falando que o telefone estava fora do gancho. O telefone do 1046. Daí não. O funcionário decidiu. Ir lá. Entrar no quarto. Pra poder colocar o telefone no gancho. E foi isso que ele fez. O funcionário entrou no quarto. Pra colocar o telefone no gancho. Só que ele reparou. Que o Roland. Estava deitado na cama. Completamente nu. E ele estava aparentando. Estava meio grogue. Meio bêbado. E o Roland nem tentou falar com o funcionário não. Eles se ignoraram completamente. O funcionário só foi lá. Colocou o telefone no gancho. E saiu do quarto. Ele estava acordado. Ele estava meio aéreo assim. Ele não estava nem dormindo. Nem acordado. Depois disso. O funcionário relatou. O que estava acontecendo. Para o gerente do hotel. Para já ficar avisado. Qualquer coisa. Daí o funcionário pensou. Agora está de boa. Agora eu vou poder fazer meus trabalhos aqui tranquilamente. Porém. Uma hora depois. A telefonista ligou de novo. Falando que novamente o telefone estava fora do gancho. Torna o funcionário ao quarto. Aí ele vai. Abre a porta. Só que o que ele encontra. Meus amores. O quarto. O quarto, gente. Estava cheio de sangue. Em tudo quanto é lugar. Tinha muito sangue pelo quarto. O Roland estava no cantinho ali. Dentro do banheiro. Perto da banheira. E ele estava completamente machucado. Com ferimentos de faca. O funcionário na mesma hora chamou a polícia. E perguntaram para o Roland o que tinha acontecido. Ele falou que ele caiu. Bateu com a cabeça na banheira. Porém. Quando ele foi levado para o hospital. Foi descoberto. Que ele foi torturado cruelmente. Ele foi amarrado pelas mãos e pelos pés. E pelo pescoço. E ele levou várias facadas. Inúmeras facadas. E apesar do Roland ter chegado vivo ao hospital. Ele não resistiu. Ele veio a falecer. Infelizmente. Só que o mais bizarro. É que durante a autópsia. Quando ele estava fazendo a autópsia. Chegaram à conclusão. De que o Roland foi ferido. Muito antes da primeira ida do funcionário do hotel. Lá. Por causa dessa parada do telefone. E provavelmente. O Roland tinha tirado o telefone do gancho. Para tentar pedir ajuda. Só que ele não estava conseguindo. A investigação começou pelo quarto. Que ele estava hospedado. Só que o cenário não era nada bom. Para os investigadores. Por quê? Primeiro que eles não encontraram. Absolutamente nada. De roupa do Roland no quarto. A roupa que eu descrevi. Que ele estava com um sobretudo preto. E tal. Não tinha nada disso no quarto. Tinha sumido também. Várias dessas coisas. Porque quando você vai em hotel. Eles dão um sabonetinho meio furreco para você. Aí tem uma pasta de dente. Um shampoo. Alguma coisa assim. E não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Essas coisas de higiene pessoal no quarto. Fora que. Não tinha nada que pudesse ser identificado como a arma do crime. A única coisa que eles acharam assim. Que poderia ser alguma coisa útil. Foram quatro impressões digitais. Na mesinha do telefone. Só que não levou a nada. Ninguém conseguiu identificar de onde que essas digitais eram. Mistérios, né? Porém piora. A gente está aqui falando. Ah, que o Roland não sei o que. Que o Roland não sei o que. Gente. Esse nome foi inventado. Ele mentiu o nome para se hospedar no hotel. Não existe. Não existia nenhum registro de Roland T. Owen. Nos Estados Unidos inteiro. Essa era a hora então de recorrer ao público. Os investigadores começaram a implorar. Para qualquer pessoa que tivesse alguma informação. Que entrasse em contato com eles. Gente. A gente acabou de descobrir que o nome dele não é Roland. Mas por enquanto. Vamos estar chamando ele de Roland sim. Para a gente conseguir identificar de quem que a gente está falando. Pode ser? Aí vocês lembram daquele hotel. Que o Roland ficou pentelhando. Falando do preço. Que estava muito caro. Que era um absurdo. Então. O pessoal desse hotel entrou em contato com a polícia. Falando que um homem com todas as descrições do Roland. Tinha se hospedado lá um dia antes dele ir para o Presidente Hotel. Só que ele se apresentou com o nome de Eugene K. Scott. Mas a gente volta para o nosso velho problema. Porque assim como não existia nenhum Roland. Também não existia nenhum Eugene. Várias pessoas visitaram o corpo para... Às vezes um parente sumiu. Um parente viajou e nunca mais apareceu. Não deu notícias. Essas pessoas iam na esperança de ser esse parente. De ser um colega conhecido. Só que ninguém que foi visitar o corpo. Que foi tentar reconhecer. Reconheceu como alguém conhecido. Então o caso acabou esfriando. E o corpo foi liberado para ser enterrado. Enquanto o corpo estava ali na funerária. Preparandinho para ser enterrado. Chegou uma doação na funerária. Que era um buquê com 13 flores. 13. Que é um número, né? Que a gente arrepia um pouco. E dinheiro suficiente para fazer todo o funeral. Acompanhada dessa doação. Tinha uma carta que dizia. Com amor, Louise. Bom dia. Um ano depois disso. Uma mulher chamada Ruby Ogletree. Ela apareceu dizendo que era a mãe desse homem. Porque o filho dela tinha viajado. Tinha saído para viajar. E nunca mais voltou para casa. Ela disse que o nome verdadeiro dele era Artemus Ogletree. E ele tinha se hospedado em um hotel no Kansas. E ela reconheceu que era o filho dela. Porque ela viu nas notícias e tudo mais. A descrição. Que ele tinha uma cicatriz igual a do filho dela. Que era aquela cicatriz grande na cabeça. Que ele tentava esconder com o cabelo. No final do dia. Não tinha como a polícia comprovar. Que a história da mulher era verdadeira. Mas também não tinha como comprovar que não era. Então a polícia acabou tendendo a acreditar nela. Apesar disso não dar muitas evidências. Ela disse que o filho dela. O Artemus. Ele saiu para viajar. Quando ele tinha 17 anos. Em 1934. Lembra que na descrição. Ele parecia ser bem mais velho, né? Entre 20 e 30 anos. Pois bem. E ela começou a receber umas cartas. Do filho dela. E algumas vinham do Egito. Depois de um tempo. Ela até chegou a receber uma ligação. Falando que o filho dela. Na verdade. Estava realmente morando no Egito. E ela recebia algumas cartas. Mesmo depois da morte dele. Aí lembra que eu falei. Que a Ruby disse. Que o filho dela. O Artemus. Se hospedou em um outro hotel. Antes de desaparecer completamente. Então. A polícia foi investigar. E descobriu que quando ele estava hospedado nesse hotel. Que a mãe dele falou. Que a Ruby falou. Ele estava acompanhado de um homem. Seria esse homem o Dom? Em 1937. Dois anos depois da morte do Artemus. A polícia prendeu um homem chamado Joseph Martin. Sob acusação de assassinato. Porque ele tinha matado um homem que morava com ele. E colocou o corpo no porta-malas. E foi descoberto que. Um dos apelidos. Um dos codinomes. Que esse homem usava. Era Donald Kelso. Ou seja. Donald. Dom. E foi comparada. A caligrafia desse homem. Com as cartas que a Ruby estava recebendo. E a caligrafia meio que batia ali. Apesar de que. Várias cartas que ela estava recebendo. Era de máquina de escrever. Inclusive. Ela tinha falado que o filho dela. Não tinha o costume de usar máquina de escrever. É importante dizer isso também. Apesar de todas as evidências. E de ter algumas coisas parecidas. O Joseph nunca foi acusado. De nada do caso do Artemus. Até hoje. Esse caso permanece sem solução. E de vez em quando ali. A polícia do Kansas reabre esse caso. Para analisar as novas evidências. Mas até hoje. Nada. Não se sabe o que aconteceu. Esse caso. Eu acho ele. Incrível. De como as coisas acontecem. É tudo muito sem explicação. E. Para mim. Esse é um caso muito misterioso. É um dos casos mais misteriosos. Porque. É muita coisa estranha. Que se somando. Se fossem coisas separadas. Faria algum sentido. Mas comer tudo junto. Não faz sentido nenhum. E a coisa que eu acho mais estranha. Nesse caso. É que o Roland. O Eugênio. O Artemus. Seja lá qual for o nome dele. Até o último momento. Ele tentou. Proteger. Ou. Tinha muito medo. Da pessoa que fez. Qualquer coisa com ele. Que fez toda essa violência com ele. Porque mesmo quando ele estava prestes a morrer. Ele não falou o que aconteceu. Ele meio que omitiu. Ele falou que bateu a cabeça na banheira. Então. Tem muita coisa por trás dessa história. Que provavelmente a gente nunca vai saber mesmo. Por mais que a polícia esteja investigando até hoje. Eu acho muito difícil de descobrirem realmente o que aconteceu. E é daqueles casos. Que vai martelando a nossa cabeça. Que a gente não sabe muito bem o que pensar. Mas como sempre eu quero saber o que vocês acham. O que aconteceu nesse caso. Vocês sempre vêm com um comentário muito maravilhoso. Desvendando. E tentando. Achando novas coisas. Vocês comentam coisas que eu não pensei. Então. Caixa de comentários está aqui para vocês. Vamos conversar sobre esse caso. Quero saber o que vocês acham. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de ir no Instagram. Arroba Sibeli Fala. Para participar do sorteio. E a gente se vê na semana que vem. Tchau.